Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui rapidinho, quero que você ouve até o final. No final eu vou falar o nome da loja, na verdade é o seguinte, eu prometi que até o fim do mês, eu gostaria que até o fim do mês, que foi o mês de janeiro, eu ia fazer a inauguração do estúdio aqui, ou seja, eu não fiz ainda, algumas pessoas podem estar pensando, falar o Caló lá, o Oswaldo lá está falando, falando e nunca que inaugura. Eu prometi que na primeira live, para quem, e eu continuo dizendo, vai ter sim o prêmio para quem compartilhar a live na inauguração do estúdio. E também vai ter o prêmio, na verdade agora eu já conversei com os patrocinadores, na verdade, mudou só uma coisinha, o que mudou? Com relação ao meu canal no YouTube, Oswaldo Caló, você vai falando para os outros aí, quanto mais cedo chegar, na verdade, em mil inscritos, quando chegar em mil inscritos, aí sim vai ter o sorteio de quem se inscreveu no meu canal, quando eu atingi mil inscritos, até quando eu olhei eu estava em duzentos e vinte e dois, se eu não me engano, duzentos e vinte e dois inscritos. Quando eu atingi, no Oswaldo Caló, no YouTube, mil inscritos, eu vou fazer o sorteio. O valor não é cem nem duzentos, é mais, vamos dizer assim. Então eu não sei o valor exato ainda, mas com certeza vai ter o sorteio. Vai falando aí para os seus colegas aí se inscreverem no meu canal, Oswaldo Caló, que mais cedo que chegar aos mil inscritos, eu vou fazer o sorteio. E garanto para vocês que vai ter sim, quando atingir, eu falei que era no último dia do mês, mas não, mudei sim agora. Quando atingir mil inscritos, vai ter sim o sorteio para os que se inscreveram e os que curtiram lá no meu canal. É bom que você se inscreva e curte todos os vídeos que eu vou postar daqui para lá, porque assim fica mais fácil para a gente fazer aquela questão da seleção lá, é ir lá, claro, na seleção. Na verdade, fazer anotações lá de todos que vão concorrer. Quando atingir mil inscritos, esse prêmio eu afirmo, sim, pode atingir até amanhã. Se atingir amanhã mil inscritos lá, eu vou fazer o sorteio. E eu vou falando assim, não é cem nem duzentos reais, é bem mais. Vale a pena sim, vai ser um prêmio. Eu já acertei com os patrocínios aí, vai ser coisa boa. E vai ter o prêmio, sim, para quem compartilhar a primeira live. Por que eu ainda não fiz a primeira live aqui de inauguração do estúdio? Eu vou contar para vocês o que está acontecendo e no final eu vou falar o nome da loja, que isso é uma sacanagem que fizeram comigo. Gente, eu comprei na loja, na verdade eu vou falar só no final o nome da loja, eu vou falar uma vez só. Eu não quero um toa que é a fim de prejudicar ninguém, apesar que estão me prejudicando, mas eu só vou falar o nome da loja para que vocês fiquem em alerta com relação à loja. O que eu sou acostumado a comprar no mercado livre, nunca tive problema nenhum. Eu compro já faz mais de... Eu compro em torno de cinco anos no mercado livre ou mais um pouquinho. No mercado livre nunca tive problema nenhum. Os produtos chegam até antecipados. Já a primeira compra que eu fiz nessa loja, eu comprei o computador nessa loja, que é o que eu preciso. Os outros equipamentos estão todos aqui, mas eu fiz, na verdade, a compra. Confiei no nome da loja e fiz a compra no dia 14 de dezembro, que ela esticou, vamos dizer assim, a entrega até dia 27 de janeiro. Eu falei, ah, dentro desse até 27 de janeiro, ou seja, mais de um mês. Ah, está bom. Então, eu calculei. Por isso que eu falei assim, se chegar até o dia 27, gente, até o final do mês de janeiro, eu faço a inauguração do estúdio. E isso aqui, a primeira live vai ter o sorteio de prêmio para quem... Prêmio em dinheiro, na verdade, que foi acertado, que eu estou garantindo isso, para quem compartilhar a live. Ou seja, vai ter o prêmio sim. Mas por que eu não fiz ainda? Porque a loja não me entregou o produto, por sinal, a loja é muito irresponsável mesmo, gente. Você não acredita, na hora que eu falar o nome da loja, vocês vão... Quem já fez compra na loja e se aconteceu essa mesma coisa, ou não aconteceu essa coisa, vocês vão aí nos comentários e falam para me ter. Mas a impressão que eu tenho dessa loja, da primeira compra que eu fiz pelo aplicativo, pela internet, eu não indico para ninguém, não compro mais, porque a loja fez uma tremenda sacanagem comigo, estou aguardando esse IPC que eu comprei. Na verdade, foi um preço em conta, comparando algumas outras lojas, estava bom. Mas o que eles alegaram para mim, não dando a certeza, o atendente, que eles venderam além do que tinha no estoque. Como que uma loja do porte dessa vai fazer uma sacanagem desse com uma sacanagem mesmo, na verdade, com o cliente, e não tomam providência nenhuma, eles não estão me respondendo, não entraram em contato comigo, eu entro pelo aplicativo, o atendente lá, na verdade, fala que é um robô, fala, 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 não resolve nada, fala que o fornecedor vai entrar em contato comigo e não entrou. E até hoje, já entrei duas vezes, já é com reclamação pelo telefone, e o atendente fala a mesma coisa, aguarda o contato do nosso fornecedor e nada até hoje. Ou seja, além de, eu comprei dia 14 de dezembro, eles esticaram a entrega até dia 27 de janeiro, que foi desse ano. E não entregou, não recomendo essa loja para ninguém, está me fazendo uma tremenda, uma sacanagem, tem bastante coisa que eu quero fazer, não só no estúdio, o trabalho mesmo que eu tenho para fazer a partir do PC, que eu vendi até meu computador, eu desfiz dele, eu falei, o outro está chegando, comprei o mais potente, claro, aí eu desfiz logo, agora estou sem poder fazer nada, que eu estou sem computador, na verdade. Estou sem PC, sem notebook, sem nada. Ou seja, então eu não recomendo essa loja para ninguém, eu quero que se alguém já teve algum problema com ela, comente aí, pode comentar, gente, não tem medo de fazer comentários não, não sei o que o YouTube vai fazer com esse vídeo, mas eu vou falar o nome da loja, sim, o nome dessa loja que eu não recomendo para ninguém, eu posso retirar isso aqui, se eles entrarem em contato comigo, eu não sei o que o YouTube vai fazer, mas eu vou falar. Agora, se eles fizer, por onde, pelo menos ressarcir dos prejuízos que eu estou tendo, e eu vou e tiro, na verdade, o vídeo de circulação, a não ser se o YouTube não bloquear esse vídeo, eu não vou tirar. Eu não recomendo essa loja para ninguém, por esse tipo de sacanagem que estão me fazendo, e não estão me dando suporte nenhum, não estão me orientando, não estão me fazendo nada. O nome da loja chama-se Magazine Luiza, essa loja que todo mundo conhece. Eu não recomendo para ninguém, não indico para ninguém, na verdade, não compro. Até no momento, não compro mais nessa loja. É uma coisa, eu sei do que eu estou falando, porque está com uma irresponsabilidade muito grande comigo, porque não estão me dando nenhum tipo de satisfação. Eu já, desde o dia 26, na verdade, eu comecei a ligar para eles, e disse que o nosso fornecedor vai entrar em contato, nada disso, ninguém deles entraram em contato comigo. Portanto, sobre a questão, afirmando, vai ter prêmio sim, na verdade, para quem compartilhar a live, e vai ter prêmio para quando meu canal atingir mil inscritos, inscritos lá, eu vou fazer o sorteio sim. Pode ser amanhã que atingir mil inscritos. Então, vai dizendo aí para o seu colega, vai falando, vai comentando aí, e dê o seu like aí. Se você tiver alguma queixa para fazer para alguma loja, faça também, deixa nos comentários aí, que a gente tem que fazer isso, porque uma loja, num porte dessa, vai fazer uma tremenda dança, como que ela posta lá, coloca o produto lá no aplicativo, ou seja, na internet, falar dessa forma, você vai lá, faz a compra, e aí, eles não, na verdade, gente, eles não estão me dando satisfação de nada. Entendeu? E só o atendente falou para mim, pelo que eu imagino, é porque venderam além do que estava no estoque. Não recomendo essa loja para ninguém. Magazine Luiza. Eu considero, no momento, irresponsável. É isso. É essa que é a palavra que eu, que eu, que eu, que eu tenho para falar sobre essa loja, no momento. Por estar me sacaneando.